De B.C.I.P.I.R.O.V. Quanto sufoco eu passei pra alcançar meus objetivos Ao longo dessa caminhada me senti meio perdido Quantos sacrifícios, mas no final eu tava certo mantendo o meu juízo E no cantinho do meu quarto eu tava criando meus beats E hoje o meu grave tá tocando sem limites Bye bye falador, engole esse choro, vai ter que me ver metendo terror E no cantinho do meu quarto eu tava criando meus beats E hoje o meu grave tá tocando sem limites Bye bye falador, engole esse choro, vai ter que me ver metendo terror Mais uma composição, brilhar no coração Aos pouco eu vou escrevendo minha inspiração Só quero viver em paz, curtir um pouco mais Mostrar que sou capaz, deixar esse passado pra trás E esse meu futuro eu vou fazer Tudo dá certo, ficar um pouco esperto Que os pico tá de cara, olho grande no progresso E dessa vida eu vou viver tudo o que não vivi Curtir cada momento como se fosse o fim Desistir do meu sonho não é pra mim não Então sente esse grave, a melodia tá voando Entrando na cabeça e você tá viajando E no cantinho do meu quarto eu tava criando meus beats E hoje o meu grave tá tocando sem limites Bye bye falador, engole esse choro, vai ter que me ver metendo terror E no cantinho do meu quarto eu tava criando meus beats E hoje o meu grave tá tocando sem limites Bye bye falador, engole esse choro, vai ter que me ver metendo terror Estudei os meus pensamentos E nele tá dizendo que eu tenho um talento E não posso parar Fazer tudo com calma Tudo devagar Que as coisas que eu quero podem se realizar Basta eu acreditar Não parar de sonhar Que a vida proporciona o que eu tenho que buscar E se hoje eu tô na luta é pra mim poder conquistar E quem não gosta de escutar Vai ter que me ouvir Saber que é o começo e que eu tô bem longe do fim Eu posso até cair, mas jamais desistir Então segura o flow, já que você tanto insiste Prazer de apresentar E no cantinho do meu quarto eu tava criando meus beats E hoje o meu grave tá tocando sem limites Bye bye falador, engole esse choro, vai ter que me ver metendo terror E no cantinho do meu quarto eu tava criando meus beats E hoje o meu grave tá tocando sem limites Bye bye falador, engole esse choro, vai ter que me ver metendo terror E no cantinho do meu quarto eu tôm A CIDADE NO BRASIL